Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de atualizar um vídeo aqui no canal. E essa atualização é de como cancelar a renovação automática de uma assinatura no Xbox One. Pessoal, todas as vezes que a Microsoft atualiza o Xbox One, eles alteram essa configuração. A impressão que eu tenho é que a Microsoft está dificultando cada vez mais o cancelamento automático de uma assinatura. A partir das últimas atualizações, não é mais possível cancelar a renovação automática de uma assinatura utilizando a guia de configurações do console. Hoje só é possível fazer essa configuração através do site xbox.com. Então vamos para o passo a passo desse tutorial pessoal. O primeiro passo você vai fazer login com sua conta no console. Feito o login a gente vai acessar o navegador Microsoft Edge do console. Caso esse navegador não esteja na página inicial do seu console você vai até meus jogos e apps. Você vai até a guia apps e aqui você vai localizar o navegador. Caso você queira fixá-lo na página inicial do seu console basta vir em grupos. Dentro de grupos você vai selecionar essa guia adicionar mais. E aqui você vai selecionar o navegador. Pronto pessoal, na página inicial do console e na guia marcações você já vai localizar o Microsoft Edge. Então vamos entrar no navegador do nosso console. aberto o navegador você vai acessar esse site aqui xbox.com. Eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço para vocês, ok? Acessado o site com o analógico esquerdo você vai selecionar essa guia aqui e confirmar com o botão A. E aqui você vai fazer login com sua conta. Tem que ser a mesma conta a qual a assinatura está ativa. Pronto pessoal, feito o login no site a foto do nosso perfil já vai aparecer no canto superior direito da página. Com o analógico esquerdo nós vamos selecionar a foto do nosso perfil e vamos confirmar com o botão A. E aqui nós vamos selecionar minha conta Microsoft. Aqui nós vamos selecionar guia mais e vamos selecionar serviços e assinaturas. Nessa guia vão aparecer todas as assinaturas que estão vinculadas à sua conta. No meu caso eu vou selecionar a assinatura Xbox Game Pass. Então localize o serviço de assinatura que você deseja cancelar e clique em gerenciar. Dentro da página da assinatura vamos selecionar a guia alterar e aqui vamos selecionar desativar a cobrança recorrente. E aqui você vai confirmar o cancelamento. Importantíssimo pessoal, aqui você não vai estar cancelando a sua assinatura. Você está cancelando apenas a renovação automática dessa assinatura. Eu vou confirmar o cancelamento. Pronto, sua assinatura Xbox Game Pass não será cobrada novamente. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.